Queremos convidar a todos os amigos e convidados para uma breve apresentação do anfitrião da festa de hoje. Faremos uma apresentação de uma pessoa maravilhosa, doce, meiga, pastor e paisão, pastor Raimundo Oliveira, nascido em Paranavaí, no estado do Paraná, em 12 de junho de 1954, e foi abençoado com os pais, Laura de Oliveira e Sebastião Antônio de Oliveira. Filho de família humilde, mas cheio de amor e carinho, trabalhou na roça até seus 18 anos, onde começou sua jornada na escola, fazendo primário e segundo grau intensivo. Casou-se em 1975 com Cleonice Oliveira, com quem teve três lindos filhos, Adriano, Adreia e Andreila. Dirigiu várias igrejas em São Paulo, fez curso de regência, onde se tornou um grande maestro de coral, banda e orquestra. Em sua carreira estudantil, cursou cinco faculdades, pós-graduação e doutorado, em várias especializações, tornando-se um professor de segundo grau e acadêmico com excelência. Fez também faculdade de teologia na PUC Paraná, em Curitiba, onde posteriormente veio a ser docente aqui nos Estados Unidos. É um esposo exemplar, pai, presente amigo para todas as horas. É um avô carinhoso e dedicado com os seus sete netos. É um pastor zeloso, amoroso e dedicado. Oi, meu amor, parabéns, Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus, mais uma vitória, mais um ano vencido na graça e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus parabéns, te amo. Na obra que Deus, fazendo tudo o que Deus colocou em suas mãos para fazer. Hoje, completa 69 anos de idade, já enfrentou muitos desafios, muitas lutas, doenças, mas também foi alvejado por muitas vitórias para a glória de Deus. Parabéns ao nosso guerreiro, pastor Raimundo Oliveira. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me gritar. Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz E que me afogo na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel Jesus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade de Deus Nos seguirá todos os dias Feliz aniversário, vovô! Feliz aniversário, vovô! Feliz aniversário, vovô! Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Happy birthday to you Happy birthday vovô, te amo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to vovô, Raimundo Happy birthday to you Oi vovô, eu te amo Parabéns Oi mundinho, boa tarde pra vocês, mundinho, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, nós agradecemos a Deus pela tua saúde e que Deus vem te abençoar a cada dia. Feliz aniversário, mundinho. Fica com Deus e que Deus abençoe, que até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns, mano, Deus abençoe, que Deus recupera a tua saúde. Nós estamos aqui no Lino, morrendo sem o amor de você. Venha logo. Fica com Deus. Nós te amamos. Deus te abençoe. Parabéns meu irmão Por essa data, por mais um ano de vida Que o Senhor te concede Eu quero te desejar um feliz aniversário Louva a Deus pela tua vida Que Deus te proteja, te guarde E te posseda muitos e muitos anos de vida Um forte abraço, fica com Deus Nós amamos você Oi Mundim Parabéns pelo seu aniversário Que Deus te proteja, te abençoe Te dando saúde E muitas felicidades e muitos anos de vida Que o Senhor continue Te guardando, te abençoando E te protegendo Volta logo, estou com saudade meu irmão querido Que Deus te abençoe, parabéns Oi Raimundo Parabéns pelo seu aniversário, feliz aniversário Deus abençoe Volta logo pra cá pra nós comer um churrasquinho Se Deus quiser, um abraço Deus abençoe Saúde, paz e alegria no seu coração É o meu desejo Do meu coração e da minha família Pra você e pela sua família Em nome de Jesus, amém Oi Raimundo, parabéns Eu sou o Juninho, aquele menino que você pegou no colo Olá, bom dia Paz do Senhor Graças a Deus mais um dia que Deus nos concedeu E mais um ano para o irmão Raimundo Mais um aniversário Essa é uma vitória muito grande Diante do Senhor, diante das nossas vidas E que Deus continue te abençoando Meu amigo, meu irmão Nós te amamos muito Aqui de Nova Esperança, Paraná E que o Senhor esteja contigo Todos os dias da sua vida Um feliz aniversário Que Deus te abençoe cada dia mais Em nome de Jesus Oi tio Boa noite tio Tudo bem? Tio Raimundo Parabéns pro seu aniversário Muita felicidade Que Deus abençoe você e sua família Receba o nosso abraço Da minha esposa Da minha filha Rebeca Vitória Que elas não estão aqui hoje comigo Mas elas de coração estão dando parabéns Você também tio Deus abençoe Estamos esperando o Senhor aqui Um abraço Fica com Deus Olá meu irmão Parabéns pelo seu aniversário Estou te desejando muitas felicidades Muitos anos de vida Nós ainda vamos estar muitas vezes juntos Que Deus te abençoe muito Tanto você como a sua família Toda a sua família Em nome de Jesus Deus abençoe Pastor Raimundo Agradecer a Deus por ter lhe conhecido Aqui no Brasil Feliz aniversário Que Deus continue abençoando a sua vida Que Deus continue fazendo florescer Aonde você estiver Deus te abençoe Deus te guarde Forte abraço O seu amigo O seu pastor Queridos irmãos Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Reverente Pastor Raimundo Estou passando aqui nesse dia especial Para consignar Os meus votos de felicidades Por mais um ano de vida Que o Senhor te concedeu Salmo 37 Diz Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor Recebo os nossos parabéns Pastor Raimundo A Igreja em Reverente Sempre com a família unida Servindo ao Senhor Com muita alegria 69 anos De muitas vitórias Muitas lutas Mas podemos dizer Sem dúvida O Senhor pode dizer isso Até aqui Nos ajudou o Senhor Parabéns Aplausos 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 Aplausos